Bom dia, boa tarde, ele aí cantando rapaziada, felizão, mil inscritos aí no canal aí, deixa eu aqui fortalecer, valeu, vem somar com a gente aí, canal aí, família me maneja aí, valeu, mil inscritos, vamos que vamos, daquele jeito, ele aí cantando aí, felicidade, é isso rapaziada, tamo junto, forte abraço a todos, mais tarde tem vídeo aí no canal.